Eu sou Gabriel Pinheiro e esses são os destaques da última semana no Ministério Público. Cerca de 25 milhões de reais em ativos financeiros bloqueados e apreendidos, 232 presos, 119 armas apreendidas e 499 mandados de busca e apreensão cumpridos. Resultado de 100 operações realizadas nos últimos três anos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, em 97 municípios baianos, os números refletem o combate a crimes de licitações, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, falsidade documental e crimes sexuais. As 100 operações resultaram ainda na apreensão de objetos avaliados em mais de 3 milhões de reais, pepitas de ouro, 302 joias e mais de 2 milhões e 700 mil reais em cheques. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, João Paulo Schuquer, foi aprovado por unanimidade em sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a recondução à vaga do CNJ. O promotor de justiça teve o voto de todos os 22 senadores que integram a comissão. O nome dele será submetido agora à análise do plenário. A pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça determinou que o Estado da Bahia forneça, num prazo de 15 dias, um medicamento à base de canabidiol a uma criança de 5 anos, com diagnóstico de epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral e atraso de desenvolvimento secundário à esclerose tuberosa. Segundo o promotor de justiça, Fernando Gaburri, autor da ação, a mãe da criança procurou a Secretaria de Saúde Dias Dávila para verificar a possibilidade de fornecimento do canabidiol, tendo sido informada de que a medicação não está no rol de medicamentos fornecidos pelo município. O concurso público realizado pelo município de Filadélfia para preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura foi suspenso pela Justiça a pedido do MP. A Justiça também determinou que o município não convoque, nomeie ou deposse aos candidatos aprovados até nova decisão. A 47ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI, foi iniciada pelo MP em Irecê. Essa etapa tem o objetivo de atuar na prevenção, orientação e fiscalização das questões ligadas à melhoria das condições dos povos ribeirinhos, da consciência de preservação do Velho Chico e das atividades de educação ambiental, junto às comunidades, empresas e poder público local. A coordenação geral é realizada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Confira os destaques dessa semana no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!